O Vanderlei foi o primeiro treinador que me chamou para a seleção e foi me visitar no hotel quando eu estava machucado. Então o carinho que ele tem por mim é muito grande e eu sou muito grato. Então eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de trabalhar com ele novamente, com o Filé, com o Melo, com o Santos que me recebeu de portas abertas. Sou muito grato ao Santos e eu espero sempre que eu puder entrar em campo, lutar e corresponder. O professor Vanderlei falou comigo por telefone que o Santos estava com uma estrutura e que ele queria me dar a oportunidade de eu me recuperar e fazer um bom trabalho. Eu aceitei, cheguei aqui e fui muito bem aceito por todos e acho que Deus abençoa o trabalho aí e eu fico muito feliz por isso. A bola para o Pedrinho, chegou, arrumou, bateu. Grande Araçai, o cruzamento para dentro, vai a sobra, o livre para o Pedrinho, vem o goleiro, a batida. Olha o Pedrinho, dominou, bateu na trave. Limpou o Marcelo Silva, Pedrinho. No!